Bom dia, tudo bem? Meu nome é Helena Volani, eu sou aluna do curso de cinema e audiovisual da UNESPAR. E eu não vou me demorar muito para tentar acabar, que é sempre um desafio. A minha pesquisa, a pesquisa que eu estou trazendo aqui hoje, é intitulada Produção da Imagem Histérica de Sherkut, O Corpo que Performa, e faz parte da minha monografia, é uma sessão, a primeira sessão da minha monografia. A sua procura é a palavra... Nossa, perdão. A sua procura é a palavra engasgada, história sem escoamento, que como um incontrolável soluço se sente em hora errada, e no descompasso do diafragma, faz doer as entranhas, sair ou entrar o ar, e mostra descontrolado o ser. Sherkut segura uma mulher, sua paciente pela cintura com um braço só. O peso de seu corpo parece ser sustentado sem esforço pelo médico, que nem a olha. Ela parece estar desmaiada, ou em algum estado inconsciente, por isso não se sustenta. Suas costas fazem uma curva no antebraço de Sherkut, seus pés estão apoiados no chão, suas costas em seu braço, e a sua cabeça se voltam para trás. Seu corpo parece representar ingenuamente o arco tão simbólico da patologia que representa, apesar de ser o braço de seu médico o vetor da sua curva. Atrás dela, dois enfermeiros e um médico velam pelo corpo, caso ele venha a cair. Do lado deles, há uma maca vazia, onde a moça será novamente colocada, desacordada, após o espetáculo apresentado no corpo. Na frente de todos eles, vinte homens sentados, e seis em pé, espremidos no espaço apertado da pintura. Do lado de fora da moldura, dentro da qual essa cena se passa, há espaço de sobra na sala para abrigar mais homens como esses. A sala não é muito grande, é de um tom terroso, quase laranja. As cadeiras são simples, de madeira, e estão dispostas desordenadamente no chão. Há somente uma pequena mesa, sob três lâmpadas, com alguns instrumentos sobre ela, perto do médico e sua paciente. Sherkut olha para seus pares, enquanto todos olham para aquele corpo. Essa é uma descrição de uma lição clínica na Salpetrié. A obra é uma representação pictória feita de uma sessão de terça-feira por André Proulé, durante uma sessão de hipnose de uma de suas pacientes. De Sherkut. A maneira pela qual Sherkut se tornou especialista em histeria, e responsável por ela, explica Didi Huberman, foi por acaso. O prédio Saint-Laurier, na Salpetrié, teve que ser interditado pelas más condições do ambiente. Por isso, a administração do hospital decidiu usar a ocasião para separar as internas, que estavam todas na aula psiquiátrica, em psicóticas e não psicóticas, criando assim um novo setor no hospital, o setor das epiléticas simples. Esse setor foi delegado a Sherkut, por ser o médico mais antigo da instituição. Esse novo setor especial recebia tanto internas epiléticas, quanto as histéricas, pois o que as reunia nesse setor eram as frases compulsivas. Chacot tem uma máxima que ele chama, esse setor especial, de um museu patológico vivo, com seu acervo antigo e seu novo acervo. Pois o setor especial da Salpetrié se transformou exatamente num museu de acervo vivo, trazendo para sua essência a tradição de séculos de um museu de história natural, a validação científica de um museu da ciência, a beleza em significar criar corpos e o mundo que encontramos em um museu de arte e a crueldade de um zoológico. O setor se transformou num espetáculo que encantou e encanta com seus sintomas antes caóticos, agora organizados por esse médico, com corpos que então repetiam, repetiam, repetiam quatro fases que um homem havia descrito, que tremiam, contorciam, gritavam e, se fossem mulheres, crucificavam e se viam na boca de um orgasmo. Como essa descrição parece ser espetacular para os médicos. Alguém que colocava ordem ao caos, sintomas à farsa, descrição à doença e ainda demonstra isso com corpos, prontos para performar sua dor ao bel prazer daqueles que oram seu sofrimento e assim, talvez já me adiantando um pouco, o controlo, o promovem. Abre aspas para Freud. Charcot era como um Adão, um Adão diante de quem Deus teria feito e desfilaram as entidades nosológicas, a fim de que eles lhe dessem nomes. Fecha aspas. Quem é aquele que dá nome, aquele que batiza, que insere na linguagem, na significação, se não o Criador? No princípio, era o verbo. Gênesis que trava aqui como uma metáfora do estado humano no mundo. Inicia explicitando que a criação se dá a partir do verbo, da palavra, da linguagem. Dar nome às coisas é o que faz com que elas existam. Não que elas materialmente não existissem antes de serem nomeadas. Mas só há uma relação humana com o mundo a partir de uma nomeação, conceituação, significação, que extrapola a materialidade da coisa em si e, por isso, já se torna uma criação humana. Não existe nomear sem alterar, não há como fotografar sem mudar, não temos como conceituar e, no próprio ato, mudar a conceituação. Estamos fadados a ter a materialidade em um mundo escorrendo por nossas mãos enquanto tentamos cercá-las. Podemos tentar analisar, interpretar e entender mas nunca apreender a realidade. Criamos leis para que nós a obedeçamos. O universo não se restringe com elas. Apesar disso, era uma pretensão de Charcot encontrar os parâmetros da histeria. Ser a pessoa que desvendasse o seu mistério e, a partir de uma lei que ninguém... e, a partir da sua lei, ninguém pudesse contestá-lo ou contestá-lo. Abro aspas para Garcia Rosa. A histeria apresentava aos seus olhos uma sintomatologia bem definida, obedecendo a regras precisas. Esse reparo é importante porque ele permite afastar a hipótese de simulação, o grande fantasma da psiquiatria do século XIX. Fecha astros para Garcia Rosa e abre o aspas para Lispector. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever que o nome real seja dado às coisas, cada coisa é uma palavra e, quando não se tem, inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar, por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e, assim, às vezes, forma é que faz o conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força da lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente bem ouvir um assobio no escuro e passos, escuridão, fecha astros. No final do século XIX, discorre Garcia Rosa, acontece o início de um movimento das ciências médicas de entrada nas ciências exatas, onde, para um sofrimento patologia ser validado, ele precisava ter uma sintomatologia bem definida, onde lesões físicas pudessem descrever os sintomas sugeridos. Isso fez com que as teorias de Charcot sobre a esseria tivessem que se adequar a uma configuração única de sintomas. Charcot usava de uma de suas ferramentas de cura, também como ferramenta de controle e encenação. A hipnose era uma das principais metodologias utilizadas por Charcot para explicar o funcionamento da histeria. Além disso, como aposta para a melhora dos casos, a hipnose era também utilizada frequentemente com a pretensão de entender o sintoma histérico, para fabricar os sintomas nos internos, para gerar crises, para intercambiar sofrimentos. Essa metodologia também era utilizada na tentativa de retirar os sintomas histéricos, porém com menos sucesso nessa tarefa do que no grande êxito que essa tinha na sua criação. Os sintomas criados por Charcot eram frequentemente anulados, segundo ele, desde que os retirasse dos internos em pouco tempo. Já, se os sintomas perdurassem, como os sintomas das pessoas que chegavam a Saint-Petriere com os sintomas mais duradouros, raramente era possível que Charcot os eliminasse através de seu método, não com a mesma facilidade que ele tinha para produzí-los. Parece-me claro que o método empregado por Charcot era muito mais eficiente na promoção da histeria do que na sua cura. Abroços para Garcia Rosa novamente. O emprego da hipnose tinha por objetivo o controle da situação. Através da sugestão hipnótica, o médico podia obter um conjunto de sintomas histéricos bem definido e regular, mas isso evidencia, ao mesmo tempo, que a histeria nada tinha a ver com o corpo neurológico, mas com o desejo do médico. O desejo de Charcot de inscrever a histeria dentro de uma nosografia encontra na hipnose uma grande aliada para o seu método anatomoclínico. Como explica Didi Huberman, o método anatomoclínico de Charcot lidava com a questão do sofrimento psíquico a partir de uma inversão cronológica do método anatômico. Como era impossível aplicar o método anatômico no cérebro das pessoas vivas, ele estudava seus comportamentos e manifestações em vida para então, quando o a paciente falecesse, ele estudasse a sua anatomia cerebral. Seu objetivo foi fazer isso num número suficiente de pessoas para promover uma ciência que, abre aspas para Didi Huberman, antecipava no ser vivo os resultados de uma autópsia e Silva gloriava disso batizando-se de anatomia, do vivo, fecha aspas. Como a histeria não apresentava lesões anatômicas com as quais Charcot pudesse comprovar a patologia, ele viu na criação de uma iconografia forte e incontestável a forma de criar uma ordem, uma lei para a histeria, provando que, mesmo sem uma lesão anatômica possível de ser acessada por médicos, existe uma série de movimentos que esses corpos irão reproduzir fases que se repetem e ao fotografar isso no momento da ciência em que as fotografias eram dadas como prova, como materialidade no mundo, ele se coloca muito perto desse objetivo. Controlar esses corpos e garantir tal constância na maneira como a histeria se manifesta se torna ponto central de sua pesquisa. Abre a sessão de rubro, construiu-se na salpetriera algo como uma grande máquina ótica para decifrar os alinhamentos invisíveis de um cristal, a grande máquina territorial experimental mágica da histeria e para decifrar o cristal era preciso quebrar, fascinar-se com a sua quebra, com a sua queda, quebrá-lo de novo, inventar máquinas propícias a uma queda mais visível, mais regulada e quebrá-lo outra vez, só para ver o que acontecia. Assim, os internos da salpetriera foram sendo quebrados em busca da constância em sua quebra e cada vez foram sendo quebrados de maneiras melhores, mais visíveis, mais intensas, mais profundas, mais duradouras. Todo cristal racha e quebra, mas sempre com as suas peculiaridades, sempre com as suas diferenças. A necessidade da constância para a criação de uma sintomatologia muito bem definida que desembolcaria em uma imagem que poderia ser validada como uma nosografia da histeria, transforma a hipnose de ferramenta de pesquisa para uma potente ferramenta de controle e performance, onde os sintomas das quatro fases muito inspiradas em uma de suas internas, Luiz Agostinho, eram reproduzidas em outros corpos. O controle sobre o corpo passava do controle hipnótico, passava do controle hipnótico, Charcot invadia os corpos também com drogas. Em suas encenas, abre a ação de Garcia Rosa, em suas encenações realizadas nas Alpetrier, as inovações de nitrato de amilo ministradas por seus assistentes às pacientes desempenhavam um papel tão importante quanto o ritual do hipnotismo. Existia um estado em que Charcot levava seus pacientes para serem exibidos para o seu público, entorpecidos, eufóricos e sexualmente excitados. Esse é, majoritariamente, a ação do nitrato de amilo quando inalado de maneira bastante conveniente, além de entorpecer os corpos e facilitar a sua maleabilidade, se aproxima em alguns pontos das quatro fases propostas por Charcot para a sintomatologia da histeria. Em seu discurso, o próprio Charcot admite o caráter de controle que ele tem sobre estes corpos. Se os senhores ordenarem a uma dessas doentes após hipnotizá-las dar um tapa, ela o fará e os senhores não terão qualquer dificuldade de produzir os fenômenos constatados por nós nessa mulher. Isso foi uma sensação do Charcot. Na verdade, tá, se for mais. Charcot era um homem que tinha o objetivo de criar doenças, não de curá-las. Suas empreitadas da medicina estavam ligadas não com a vontade de diminuir o sofrimento daqueles que tratavam, mas sim de ter poder sobre seus corpos e adequá-los a uma patologia. Estava mais interessado nesses corpos como corpos de pesquisa do que como corpos humanos em hospitais em busca de tratamento e frequentemente abandonava esses corpos às suas dores em vista do que acreditava ser. E daí eu coloco entre aspas porque é uma frase do próprio Charcot melhor para a sociedade. Mas hoje Charcot não é o vetor do poder que nos aprisiona nessas imagens. Ele cria a partir de certos referenciais imagens verocíneis para uma patologia e a chancela dentro do discurso extremamente colonizador das ciências médicas. Mas a real dificuldade e a resistência encontrada ao nos separarmos com o caráter rizomático do poder ao nos separarmos com o caráter rizomático do poder ao desculpa mas a real dificuldade e resistência se encontra ao nos depararmos com o caráter rizomático do poder. Isso demanda a maturidade de entendermos todas e todos como agentes de permanência de uma ordem deste poder. Quando emprestaram o conceito de rizoma da biologia Deleuze e Guattari aproximam-se do sistema como as raíces das plantas funcionam e reimaginam as formas de interação utilizam-se dessa imagem no rizoma para não mais pensar o mundo a partir de ligações diretas horizontais bidimensionais unilaterais mas a partir de um sistema de conexões difusas heterogêneas múltiplas purais e emancipadas um rizoma mantido por todos aqueles que fazem parte da sua corrente de significação por isso ele abre aspas para Deleuze e Guattari não cessaria de conectar cadeias semióticas organizações de poder ocorrências que remetem às artes das ciências aos lutas sociais fechadas assim entendo que a permanência das imagens produzidas por Charcot faz parte de um movimento rizomático de difusão de um modo validado de sofrimento seja por quem sofre seja por quem absorve a sofrer me interessa Charcot pois a imagem que ele criou continua atravessando corpos mesmo ele há muitos anos já morto há muito tempo não hipnotizando mais ninguém isso para provar a intensidade da força com que essas imagens nos penetram e como a reprodução dessas imagens que pode ser nas telas em textos fotografias e nos próprios corpos promove a penetração dela em novos corpos quanto tempo eu tenho? 3 minutinhos agora eu tenho eu entro no meu trabalho numa enfim é bastante coisa para ler para isso eu não poder vou tentar explicar muito por cima eu entro no meu trabalho numa tese de que essas imagens se perpetuam nos corpos de um modo performático e daí eu penso esse modo performático como a Joseph Butler pensa a performatividade de gênero eu penso numa performatividade do sofrimento e daí eu penso disso essas imagens como você encontra isso essas imagens que Charcot produz é uma iconografia muito forte é uma iconografia muito forte porque precisava ser muito forte para ser validada isso se mantém muito forte apesar de teoricamente ele ter sido desvalidado mas essas imagens continuam muito fortes e elas invadem esses corpos e elas se mantêm como a única forma de sofrer então eu continuo nessa tese junto com a Butler principalmente como uma ideia de performatividade de sofrimento e e como quase como uma ideia de linguagem do sofrimento assim mas não estaria tempo de ler tudo em 3 minutos então vou parar por aqui obrigado gostaria de fazer uma pergunta vai lá Gustavo muito legal esse texto esse texto de Diogo Bernal ele é bem passando ele é incrível que de oriante é a Cris Wozniak não é não é? não mas eu conheço a Cris ela é ótima ela tem tudo o problema só aí a coisa da dança como sofrimento com essa tradição e tal mas agora não estou aqui você não estava falando de performance isso é de performance de dar de toda maneira a minha questão é a seguinte no final da sua apresentação você dá uma ideia de herança como se o sofrimento das histéricas disso ao PT passassem como herança de uma performance de gênero eu queria saber como é que se dá essa passagem como que as mulheres de hoje ou os histéricos e histéricas de hoje por que que você perde os histéricos do passado como que uma geração nega isso porque assim apesar de eu toda essa teoria e toda a teoria do trauma que Charcot vai desenvolver porque ele tem toda a ideia da hipnose ele vai super questionado e daí ele vai criar uma a teoria do trauma de como que enfim que as pessoas se tornam isso é superado Freud e Brewer vão superar muito rapidamente apesar disso Freud era um grande admirador de Charcot mas a questão da imagem como ela foi entendida na época ela era entendida apesar de superar teoricamente o desenvolvimento teórico do Charcot a questão imagética do Freud não foi superada dessa maneira assim é porque era entendido que aquilo estava dado como natural como por exemplo aquilo ele observou tirou as fotos aquilo estava na natureza assim que nem a gente olha uma árvore e viu a árvore a árvore é assim então essa eles tinham essa a ideia da imagem era a questão dada isso isso é muito e ainda hoje isso é muito por exemplo quando fazendo esse trabalho assim eu me conversei com alguns psicanalistas e e não só psicólogos de outras áreas e é assim não beleza mas eu vejo as quatro as quatro fases nas pessoas tipo as quatro fases estão lá é porque eu falando da produção como ele produziu assim e daí foi um momento que eu pensei assim beleza talvez as quatro fases estejam lá mas por que essas quatro fases estão lá se a minha tese é que esse cara construiu essas quatro fases porque como que essas quatro fases estão lá assim e daí eu fui fui dei uma pesquisada assim e fui ver assim por exemplo no audiovisual que é da onde eu venho né é a maneira como essas quatro fases são repetidas e reiteradas é o arco das costas é punos enfim os corpos que confuncionam enfim tudo isso isso é extremamente reiterado mas pra além disso eu acho que tem essa parte mas tem algo que eu acho que é mais forte do que isso que é assim um corpo que sofre só tem o seu sofrimento validado a partir do momento que ele sofre dessa maneira então ele só entra num lugar de de sujeito que sofre ou só tem o seu e daí é isso que eu escrevo nessa parte do trabalho que eu não li mas que ele só tem o seu o seu sofrimento entendido como sofrimento decodificado como sofrimento psíquico a partir do momento que ele sofre dentro de um código dentro de uma linguagem que é a linguagem de sofrimento e daí o trabalho de Charcot é criar essa linguagem muito bem definida numa iconografia muito bem definida ele tem o puta livro com essas imagens assim e ele fala assim tá aqui é assim que sofre ou sofre assim ou as pessoas não vão entender ou você vai ou você não vai estar sofrendo dentro de uma linha onde a gente vai considerar o seu sofrimento válido o que você faz a boca com a ideia do Foucault disciplina dos corpos eu a ideia entra no próximo eu tenho daí uma sessão 2 que daí entra que daí eu faço uma grande crítica daí já vem mais contemporâneo de DSM daí eu entro forte com o Foucault e quando você fala o sofrimento se a qualidade for validado desse jeito parece muito bioclítico sim daí eu entro com o bioclítico mas a ideia vai no lugar de sujeito mesmo como assim os próprios sujeitos impõem-se uma linguagem de sofrimento e claro quando eu digo impõem-se daí eu até coloco isso assim e performam dessa maneira e não performam-se como uma atriz performa e nem performam-se como aquelas mulheres do Charcot performavam hipnotizadas e forçadas daquela maneira performam-se como uma mulher performa um gênero como um cara performa um gênero como performam-se dessa maneira pegando signos e compreendendo e se sujeitificando no mundo na maneira para entender-se como um sujeito no mundo assim é dessa maneira que eu entendo e que eu trago a Butler e que eu entendo essa ideia do sofrimento assim o que mais? Perguntas? A história do geral que você adiantou a sua tese eu cheguei até fazer uma aproximação quando o Fucon se vê com um cânico de leme que no normal e patológico ele diz assim por exemplo a saúde só se reconhece a doença não é o contrário existe um estado de saúde em que o dia sei lá uma variança seja o caso da doença bem pelo contrário aí a minha questão seria só até dizer que se há um problema o problema residiria no fato de que externamente se diz que isso é uma espécie de doença um adoecimento ou e não seria um problema se a pessoa assumisse a si mesmo como tal como tal como tal como tal como quando parte parece que é muito distinto quando uma coisa é posta isso aqui é histeria e acabou está aqui no meu campo nosográfico faz sentido e é do que uma própria pessoa faz vezes assim se dizer não para esse caso mas para alguns outros outros já também pensando na questão de gênero eu acho eu acho que tem um problema eu acho que tem um problema eu gosto bastante do exemplo da histeria porque e eu pego o exemplo da histeria porque a ideia do meu trabalho com monografia era pensar a medicalização era isso o exemplo da histeria é um exemplo de uma patologia que não era uma patologia e que tinha uma grande aversão das ciências médicas a transformar a histeria na patologia na verdade a patologia era um fingimento e não queriam que a grande maioria da comunidade médica não aceitava a histeria como patologia e daí tem uma pessoa que tem esse grande desejo de transformar isso numa patologia e a minha ideia era fazer uma análise de como isso é dado e ver como assim como que transforma algo que não é uma patologia que ninguém quer que seja uma patologia em uma patologia e isso é muito assim é um estudo muito interessante inclusive pra pensar assim tá e pra essas pessoas essa mudança não éramos patológicas estávamos fingindo e tínhamos tal ajuda né não eram pessoas que estavam em asilo e tal e daí depois viraram estéricas patológicas e o que mudou? nada assim elas estavam só se tornaram mais aprisionadas dentro dentro agora de um diagnóstico posso descontar? pode a partir de a partir da história da histeria o que acontecia em São Petrie antes de Chacó eram massacres as mulheres histéricas eram dadas como bruxas não mas o Chacó é um canário ele estuprava os pacientes e tal e tal e tal e tal mas a partir da da entrada da histeria pro paradigma é tipo tá tudo bem concordo eu concordo que não é mas ela mas não é Chacó que tira elas do paradigma da medieval da bruxaria pode não ser mas entre o paradigma da patologia e o paradigma da bruxaria alguma coisa não não mas isso elas dentro de asilos não estavam mais o paradigma elas estavam como como farsantes sim mas não como bruxas esse paradigma já tinha sido quebrado fazia um tempinho tinha um massacres em São Petrie e o Chacó produzou o Chacó vai dizer não não mas beleza mas assim não é Chacó que tira elas desse paradigma assim não 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 eu tinha nem falado do Chacó mas isso o que eu estou dizendo é que sim algo muda não mas enfim concordo e eu também acho que se não fosse Chacó ia ser outra pessoa é que nem enfim eu não acho que é pra demonizar o Chacó assim eu acho que nem eu falo assim no meu trabalho ele caiu lá por acaso assim se não fosse ele por acaso seria outra pessoa por acaso porque é um movimento que é de patologização que é um movimento que é um movimento da modernidade assim de patologização de tudo né então se não fosse Chacó seria outra pessoa e eu acho que era um movimento que ia ser feito independente assim eu só acho que por exemplo quando o Chacó entra na sua petriária já no setor especial e começa a trabalhar com essas pessoas e o que ele e no tratamento do indivíduo mesmo e depois que ele de alguma maneira patologiza mesmo e consegue punhar assim no tratamento do indivíduo não pensando como classe estérica mas do próprio indivíduo lá dentro não tem uma grande mudança assim tipo e aí saiu melhor curado ninguém foi pra casa com alta ninguém ia sabe a galera ficou mais drogada sabe a galera agora tinha que fazer performance em sala de aula num show sabe é a galera continuava morrendo muita gente continuava morrendo assim é então mas eu também acho que foi se não fosse charcona não ia ter a Freud que pô entra claro né falo isso tudo mas eu sei que você estava perguntando desculpa é que você tinha perguntado antes é você só quer dizer basicamente assim se a prática da violência foi já testar essas pessoas num pato mesográfico sempre consultar as pessoas eu lembrei o que eu ia falar eu acho que a vida do do diagnosticar as pessoas isso eu acho que tem uma grande diferença assim por exemplo do que eu vejo e tem também com várias limitações que não é o que sempre acontece mas que tem o que acontece por exemplo da psicanálise mas que assim quando um indivíduo vai à psicanálise ele se autodeclara odorente que tecnicamente todos somos neuróticos né e quando alguém procura um psicanalista por exemplo eu posso reúnia e roer a unha pode ser a pior coisa do mundo pra mim pode ser algo insuportável só roer a unha pode ser algo extremamente insuportável pode ser algo que destrói a minha vida que tá acabando com a minha vida e eu vou procuro um psicanálise e falo assim eu roer a unha eu preciso resolver esse problema porque tá destruindo comigo e acabando comigo e isso pode fazer com que eu me considere uma pessoa que precisa de enfim um sofrimento gigantesco e pra você você pode roer a unha mas pode achar que eu e pra você tá super de boa e não tem a ver com sintoma especificamente tem a ver com a causa com o tamanho do sofrimento que se causa pro indivíduo então eu acho que tem a ver com isso com uma certa autonomia do indivíduo de dosar o sofrimento que eu acho que isso é tirado aqui e isso eu acho que é muito complicado de limitar e tirar a autonomia dos indivíduos e também de limitar a forma que as pessoas tem que sofrer porque a partir tem um momento que as pessoas vivem num mundo em que sofrer só de uma maneira só que nem por exemplo da mesma maneira que eu acho muito péssimo se a gente se coloca no mundo onde performar mulher é performar uma coisa só onde aceitar a performance mulher é aceitar aceitar algum tipo só de performance feminina então não que não vão existir performance feminina vão existir múltiplas e não vão existir múltiplas serão performance de sofrimento múltiplas e eu acho que está aí a problemática alguém mais? obrigada obrigada tchau 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 tchau